Um espetáculo psíquico chega neste final de semana no Pokémon GO E aqui vou te falar que é tão interessante este evento que, por o que eu estou vendo, traz coisas muito, muito bacanas Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, é isso mesmo, temos um novo evento neste final de semana Por enquanto, por esse problema que estamos tendo, lembrando que Luz já foi aplazada, foi cancelada Mas na diante, não falo nada, se pode ser cancelada ou não, é uma alternativa Mas como eu estou vendo aqui o evento, não é nada que tenha a ver com Regis Ni algum evento onde você precise juntar a galera Então eu acho que o mais normal é que ela não cancele esse evento Não vejo porque ela vai cancelar, mas tudo bem, tudo pode acontecer no Pokémon GO Qualquer novidade eu vou trazer aqui no canal E este evento começa na sexta-feira, olha só, 8 horas da manhã, horário local Então o que acontece? Você sabe que horário local Nova Zelanda vai ser o primeiro lugar Lá, quando aqui no Brasil seja quinta-feira, 4 horas da tarde Já vai começar o evento, então caso você queira pular lá e se adiantar um pouco, fica à vontade Este evento vai ir até segunda-feira, às 22 horas, horário local Então, igualmente, temos até mais tempo ainda para quem gosta de ir para São Francisco Ou algum lugar dos Estados Unidos que tem horas atrasadas que nós aqui no Brasil O que acontece neste evento? Neste evento vai aparecer maior spam de Pokémon psíquicos Então, olha só, vocês sabem que Pokémon psíquicos tem vários interessantes Então, essa é a sua oportunidade para farmar Muitos, muitos perguntam Drowsen Olha só, esta vai ser uma oportunidade Para quem pergunta sempre Drowsen Aqui ele vai aparecer, então aproveita Porque não é todos os dias que ele spawna salvagem Temos também, neste evento, vão aparecer dois Pokémon novos Que é Gotita e Solosis A Nianti falou que Gotita vai aparecer durante o transcurso do dia E Solosis durante a noite Então, vamos ver, né? Vamos ver que tanto vai ser o spawn desses dois Pokémon Que tudo bem De aqui a pouco vou falar para que eles servem Será que são bons no PVP? Quem sabe, né? Também, neste dia, depois da sexta-feira Vai se ativar uma pesquisa especial Olha só, interessante Que se chama Espetáculo Psíquico Ainda não se sabe que emissões vai trazer Que recompensa vai trazer Mas acho interessante, bacana Tomara que não seja muito complicado Porque vocês sabem que a gente está em quarentena Quase todo mundo Então, se são coisas muito difíceis Acho que vai ser difícil, difícil Você completar essa pesquisa rápido Mas tudo bem Em os ovos de dois quilômetros Vão aparecer Pokémons com maior frequência Como Abra Drouse, olha, igualmente Drouse de novo Rals Tem uma galera também, igualmente Que pergunta muito por Rals Sponking Baltoy Cuidado com esse Baltoy Why não? Olha Quem ainda não tem esse Baby Shiny Ovo de dois quilômetros Muito fácil Muito fácil não, mas Vai ser uma chance se você tiver sorte E Velbo Lembrando que as incubadoras Estão chocando com a metade do tempo Então, por exemplo Esses ovos de dois quilômetros Só vão chocar com um quilômetro De você andar Então Algo bacana Interessante, né? Para quem quiser Quiser e gosta de chocar ovos E também A partir desse evento Baltoy Vai ser disponível De Chine Então, olha só Muito, muito bacana Para nós que gostamos de Chine Acho legal E então galera Temos dois Pokémon novos Temos Gotita E Solosis Então vamos aqui falar Para que sirvem Será que Eles compensam É um Pokémon Que a gente tem que Farmar bastante Ou simplesmente Para você registrar Na sua Pokédez Então vamos começar aqui Com Gotita Ele é um Pokémon Completamente psíquico É a primeira forma dele Su PC máximo É 951 Então Praticamente Não vai ser muito Muito funcional Dentro do jogo Com 25 Kenjis Ele evoluciona Para Gotorita Olha Gotorita Interessante, né? 136 de ataque 153 de defesa E 155 de stamina Chega no PC máximo De 1.604 Interessante Porque vocês sabem Que os Pokémon Que o PC máximo Chega perto Do já seria 2.500 Ou 2.500 Pode ser Pode ser bons Para o PVP Nessa liga Mas nesse caso Eu vi E lastimosamente Não esqueceria Muito interessante Estou 300 e pouco Então Não é uma muito boa Só não tem Muitos melhores Pokémon Se você quiser Deixar com os melhores Ataques Para Gignacios e Rages Vai ser Confusão Com psíquico Então Aí já vejo de vocês Se quer deixar algum Tudo bem Que é um CP muito baixinho Mas tudo bem Temos também Se você evoluir Esse Gotorita Com 100 Kenjis Ele vai ser Gotitelli Olha Gotitelli Parece um nome italiano Mas tudo bem Dos melhores Dependendo da sua estratégia É muito Muito bom Lembrando que Esse Encantar Acaba Acaba com certos Pokémon Como por exemplo Giratina Que é muito utilizado Nessa liga De 2.500 Então Olha só E de ataque carregado Ele tem Deslite de pedra Psíquico E de som do futuro Vocês sabem que Deslite de pedra É um ataque muito bom Carrega rápido E dá um dano Considerável Então Olha só Que eu não estou vendo Esse Pokémon Muito ruim Em o ranking Do PVP Da Ultraliga É o top Número 136 Aunque não é Muito perto Dos melhores Eu acho que É um Pokémon Interessante E eu fiquei Muito curioso Com certeza Eu irei testar ele Testar ele Porque Não sei Mas eu estou vendo Ele que Pode ser Uma muito boa Igualmente Dependendo da sua estratégia Porque PVP Não é só os Pokémon Sino que vai De como você joga Então Tem a ver Muito isso Igualmente Vamos ter a Solosis Que segundo a Nianti Ele vai aparecer No transcurso da noite Ele é um Pokémon Completamente psíquico O PC máximo Deles 1367 Olha só Que já é um PC Mais alto Que o Gotita Então pode ser Um pouquinho Mais interessante Ele é com 25 Kenji Vai evoluir Para Duossin Olha só Duossin Nomes estranhos Tanto um Como o outro Mas tudo bem Os estados básicos Deles São 208 De ataque Olha só que tem Um ataque Muito alto Para ser Uma segunda Uma primeira evolução Mas sua defensa É só 103 O que deixa ele Muito mais Muito vulnerável Sua estamina 163 E chega um CP máximo De 2018 CP alto Mais Sua defensa Muito fraquinha E no meta do game É lógico que ele não está E eu di uma olhada No PVP E ele ser Na grande liga Setor número 545 Então Muito Muito ruim Então Para o PVP Não esquece É muito interessante E se utilizar 100 Kenjis Ele vai evoluir Para Reuniclus Olha outro nome Estranho Reuniclus Suos estados básicos São 214 De ataque 148 De defensa E 242 De estamina Continua tendo Uma defensa Muito fraca Então Não esquece Seja muito bom Ele tem os Siguientes Ataques De ataque rápido Tem poder oculto E cabeçada 100 E de carregados Ele tem bola sombria Visão do futuro E trobo Lastimosamente Não são Umas opções Muito boas No meta do game Ele está muito Mas muito longe Dos melhores Vocês sabem Que Mewtwo Alakazam São muito bons E ele fica Muito Mas muito longe Mesmo E no PVP Na Ultra Liga É o top número 330 Então É que Seja Uma boa Sona Na Ultra Liga E na Mestra Liga É o top número 246 Então Igualmente Lastimosamente Estes Pokémon Novos Só vão ser Para Você registrar E quem sabe Guardar algum Porque vocês sabem Que qualquer Pokémon Pode mudar no futuro A Nenaliente Pode lançar Um ataque novo Neles E simplesmente Virar Muito Muito bom Assim como Já fez Em outras ocasiões Como Por exemplo Com os Regis Então vai Que A gente Sempre Vamos deixar Pelo menos Um Guardado Que Não vai Fazer Mal Esse foi o vídeo De hoje Galera Se você gostou Já sabe Deixe um like Se ainda não está inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho De as notificações Me siga no Instagram E é muito importante Galera Se cuida Durante estos dias Que vocês sabem O problema Que estamos tendo Muito obrigado E Fui Tchau 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 Tchau